E aqui está o meu querido amigo Braulito E aí meu irmão? Bom dia, Caião Bom dia, queridão Tudo bem? Tudo ótimo, Braulito Então tá bom Uma notícia assim, legal Sim Eu acho que vale a pena Me dê É... Meu aniversário foi anteontem, né? Foi E assim, foi muito legal as manifestações de Feliz Aniversário no meu Facebook Foi As pessoas foram fantásticas Participaram Participaram Da festa, no seu peito Eu deixei um recado do meu mural pra galera Então é o seguinte Eu fiquei tão feliz com as manifestações Que eu escrevi o seguinte recado Eu escrevi assim, ó Amigos do Face Obrigado pelas mais de 600 mensagens Feliz Aniversário Comoveu demais No ano que vem Eu vou fazer uma festa aqui na minha tinete de 25 metros quadrados E quero a presença de todos vocês Essa coisa é simples Só pra gente mesmo É, só pro pessoal mais... Só pro pessoal mais chegado Do inbox Do inbox Do inbox Do inbox Do inbox Entendeu? Aí podem confirmar a presença É Nós já estamos com quase 300 pessoas Inscritas E ficam na festa E eu recebi uma imagem De um cara sugerindo o tema da festa Ah sim, me diga E eu mandei essa imagem pro Jardim, não sei se deu tempo dele baixar Olha que beleza a minha festa Eu sou o cara da festa Eu sou o cara da velhinha Eu sou o cara da velhinha Você tá perfeito De um panda Isso Panda Braulio Mega Panda E o mais me impressionou nessa foto, pai Foi como meus braços tão curtos Mas você rapaz Fica o João Soares na foto Tô um anão ali Mas não ficou bom? Tá lindo Tá lindo Agora eu acho que ele tem que arredar um pouco a mesa pro lado Porque isso não vai caber, pessoal É, não, não Você vai ter que diminuir o congalho Tira alguns elementos Tira alguns elementos Tira alguns elementos Tira alguns elementos Diminuir o altar da festa Pra poder caber mais umas duas mil pessoas do Face Exatamente Porque no Face se cabe, né? Ah, no Face? Cabe Essa semana eu cheguei lá no meu Face Um dia eu tinha 255 mil pessoas Aí eu falei Mas, meu Deus, como cabe gente? Não fez Cabe gente É uma coisa maravilhosa Cabe muita gente E aqui na VNVTV cabe mais ainda Amém, Caio Pode chamar todo mundo Chamar os seus amigos aqui pra nossa kitnet Pra essa nossa salinha onde cabe todo mundo É como aquela última oração A última oração é a música do espírito Dessa realidade na qual pode caber todo mundo sem ocupar espaço É um milagre que transcende a compreensão da física newtoniana do século XVI Só pessoas com cabeça de um novo tempo Pensando com categorias quânticas Sabem do que se está falando Como cabe E como vai ficando verdadeiro Porque a mediação que se estabelece Não é entre homens Não é entre pessoas De carne e sangue É uma comunhão de pensamentos De orações De convicções Na mediação do Espírito Santo Antes nós orávamos Sem interagirmos Sem interagirmos E intercedirmos Nós pelos outros Hoje a gente tem o privilégio De fazer isso tudo E ter a sua resposta imediata Falar com você Sabendo que você está aí Mesmo e de verdade E sentirmos Tua presença aqui Todo dia e toda hora Com alegria Com dor Com lágrima Com esperança Com culpa Com pecado Com perplexidade Com medo Com agonia De todos os modos Como acontece todo dia E na graça de Deus Nós irmos vivendo Mesmo Como o Espírito sopra onde quer Nós ouvimos a sua voz E bem-aventurados Os que a ouvam E não sabemos De onde ele vem Muito menos ainda Para onde ele vai Com certeza ele vai na direção De todo quebrantado E contrito de coração Com certeza ele vai na direção De todo gemido Que Mesmo sem saber o busque De toda angústia Que mesmo Na luta Que se presume hostil Contra Deus E ainda Desejo de Deus No coração Ah Ele sabe Ele lê Ele conhece O que a gente tem visto Todo dia É o mistério Da manifestação Da sua vontade Do amor dele Do carinho dele Da independência Da liberdade Do espírito Do espírito Falando com você Comigo Com todo mundo Do espírito Do espírito Santo Santo E que tu nos visites A todos Que não haja ninguém Que passe por aqui Nessa assembleia De milhares e milhares De invisíveis Mas que cabem 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 Obrigado E derrama-te sobre todos nós Com luz Com entendimento Com poder Que nos quebrante Que nos convença Do pecado Da justiça E do juízo E nos leve A todos nós De modo Submisso Em obediência A Cristo Jesus O nosso Senhor Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Senhor